Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Anderson da Z3D Print e estou aqui mais uma vez para dar sequência ao tutorial sobre configuração de impressão. E hoje eu vou falar sobre a aba avançado, mais precisamente sobre espessura de extrusão. E junto com isso eu vou ensinar também a calibrar o multiplicador de extrusão da maneira mais fácil possível, já utilizando os novos recursos do Cruze Slicer na sua versão 2.6, que será lançada em breve. Então eu peço para quem gostar do vídeo que não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações sempre em primeira mão. Então vamos lá, vamos começar as configurações. Vamos abrir o Plus Slicer. Com o Plus Slicer aberto, na sua versão atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é a 2.6.0 Beta 4, vamos dar início aqui às configurações. Primeiro vamos aqui nas configurações de impressão e aqui podemos ver a aba avançado aqui no menu lateral selecionada e as opções de espessura de extrusão. temos largura de extrusão padrão, primeira camada, perímetros, perímetros externos e cada um desses recursos é com uma largura de extrusão diferente, que esse perfil aqui é um perfil padrão da Creality Ender 3 S1 Pro. Primeira coisa que vocês vão fazer aqui é zerar todas as larguras de extrusão. aí vocês vão pensar assim, pô, esse cara tá maluco, né? Ele tá colocando a largura de extrusão zerada e não vai sair nenhum filamento pelo bico. Mas aí é que vocês se enganam. Isso aqui vai facilitar você poder configurar para qualquer bico, para qualquer largura de bico de impressão, seja ele 0,2, 0,3, 0,4 milímetros, 0,5. Por quê? Porque ao setar essas configurações como 0, ele vai utilizar a largura do bico como a largura de extrusão. Então no caso aqui, vai ser essa a configuração que vocês vão salvar no seu perfil. Aí agora vamos dar sequência para fazer a calibração aqui na configuração de filamentos. Vamos fazer a calibração do multiplicador de extrusão. Para quem não sabe o que é o multiplicador de extrusão, é a quantidade de filamento que vai passar pelo bico. E essa quantidade, ela tem que ser precisa, para não ocorrer falta de material e nem excesso de material, tá? Então vamos voltar lá nas configurações de impressão e vamos agora na aba velocidade. E vamos setar aqui as velocidades, né? Eu tenho um tutorial aí que mostra como configurar a velocidade de impressão. Então vamos configurar as velocidades aqui para uma impressão de qualidade. No caso aqui na impressora que eu vou utilizar, as configurações de velocidade para qualidade, elas estão em 30 milímetros por segundo. Vou deixar aqui todas as velocidades em 30 milímetros por segundo. Agora vamos em camadas e perímetros e vamos certificar que a altura de camada está em 0,2, tá? Tanto para a primeira camada como para as outras camadas. E aqui em perímetros, vamos deixar em 2 perímetros, tá? E aqui nas camadas sólidas, vamos deixar as camadas sólidas de topo configuradas como 5, como 5 camadas. E na camada de base, 4 camadas. Vamos salvar esse perfil, que é o perfil de altura de camada de 0,2. Eu vou colocar aqui calibração. E vou salvar. Agora, vamos em configuração de impressora. Aqui em extrusoras, vamos colocar 9 extrusoras. E clicar aqui, uma única extrusora multimaterial. Não esqueçam de fazer esse espaço corretamente. Ao adicionarmos as quantidades de extrusoras, aqui ao lado vamos ter as configurações individuais para cada uma, tá? Primeiro, não esqueçam de selecionar a impressora que vocês vão fazer, aqui o perfil da impressora que vocês vão fazer esse teste, tá? Aqui a impressora que eu escolhi foi a Criality Ender 3 S1. Então, agora vamos aqui na extrusora A1. Eu imagino que vai estar configurado aí de acordo com o padrão da sua impressora. Aí você vai aqui em cor da extrusora. Vamos definir uma cor diferente para cada extrusora, tá? A cor, ela não vai interferir. É só para, quando colocarmos as peças na mesa, conseguirmos identificar cada uma. Vamos colocar cores diferentes para as 9 extrusoras. Agora vamos em configuração de filamento. E aqui é que acontece a mágica. Vamos selecionar aqui um filamento. Eu vou escolher fazer essa configuração para filamentos PLA. E aqui vai aparecer esse menu com todas as extrusoras que acabamos de criar. Então, com a extrusora A1 selecionada, vamos criar aqui configurações exclusivas para cada extrusora. E o que vai mudar de uma para a outra vai ser o multiplicador de extrusão, tá? Vamos começar com o multiplicador de extrusão de 0,88, tá? Aí vamos criar aqui um perfil para cada uma dessas configurações. PLA 88, ok. Vamos aqui selecionar a segunda extrusora. Vamos lá em PLA 88. E vamos aqui configurar PLA 0,90. E não esqueça que as temperaturas aqui da primeira camada e das outras camadas, elas têm que estar configuradas aí de acordo com o seu padrão de filamento, né? De acordo com o que você costuma imprimir. Aqui no meu caso, eu vou utilizar um filamento que já está configurado para a primeira camada para ter uma boa aderência na mesa com 210 graus Celsius e nas outras camadas com 200 graus Celsius. Então, aqui vamos na segunda extrusora. 0,90. Vamos salvar. PLA 90. Vamos incrementar de 2 em 2, tá? PLA 90. Vamos agora selecionar a extrusora 3. E vamos buscar lá a configuração. Vamos colocar agora PLA 92. E vamos salvar. Sempre renomeando para facilitar depois a configuração. Vamos dar prosseguimento, né? Extrusora 4. Vamos selecionar aqui PLA 92. Vamos fazer a mudança aqui para 94. E depois eu vou explicar por que que estamos fazendo isso. Vamos salvar aqui PLA 94. Ok. Vamos para a próxima extrusora. Extrusora 5. Vamos escolher lá o PLA 94. Agora ele vai ser 96. Vamos salvar. PLA 96. Vamos para a próxima extrusora. Extrusora 6. Vai ser agora 0,98. Vai ser agora 0,98. Vamos salvar. PLA 98. Vamos para a próxima extrusora. Extrusora 7. Agora vai ser no multiplicador de extrusão. Vai ser 1,0. Vamos salvar. PLA 100. Aqui eu estou atribuindo, eu estou renomeando de acordo com a porcentagem, tá? No caso aqui 100%. Vai ser 1. Agora vamos para a extrusora 8. PLA 100. Aí aqui vamos colocar 1,1. Vamos salvar. Vamos colocar aqui 110. PLA 110. Ok. E agora para a extrusora 9. Vamos colocar aqui 1,2 no multiplicador de extrusão. E vamos salvar. PLA 120. OK. Pronto. Agora vamos lá na mesa de impressão. na bandeja de impressão. E vamos observar aqui na barra lateral direita, né? Que possui todas as configurações lá dos filamentos que acabamos de criar. com as suas devidas extrusoras, né? Então vamos, com o botão direito, vamos adicionar uma caixa. Essa caixa, vamos aqui, vamos aqui nos fatores de escala e vamos digitar 20 milímetros. Para ela ficar com 20 por 20, vamos desmarcar aqui o cadeado e vamos colocar aqui na altura Z, vamos configurar como, e aqui na altura Z, vamos configurar com 6 milímetros, tá? Agora, essa primeira, esse primeiro objeto, vamos colocar ele aqui no cantinho próximo aos eixos, né? Que é o próximo ao ponto zero aí da impressão. Aqui ao lado, no menu lateral, na barra lateral, vamos clicar aqui em cima onde tem padrão e vamos atribuir a extrusora 1 a esse objeto. Agora, vamos selecionar, vamos copiar e colar, tá? Vamos posicionando aqui nessa sequência. Vamos colar, que é a sequência que eu quero para a impressão desses objetos, dessas peças. Lembrando que ela tem que ser, tem que ser cópias, tá? Se for em instâncias, não vai funcionar. Agora, vamos selecionando aqui na sequência das peças e vamos atribuindo aqui as suas respectivas extrusoras, né? A peça 1, na extrusora 1. A peça 2, extrusora 2. A peça 3, na extrusora 3. E assim, sucessivamente, até o final. 4 5 6 7 8 8 9 Então, temos todas as peças, né? Lembrem-se que o motivo lá por qual eu coloquei uma cor para cada extrusora é esse. É para identificarmos que as configurações estão corretas. Agora, vamos aqui em configuração de impressão. Aqui em opções de saída, no menu lateral. E vamos clicar aqui. Complete objetos individuais. E também, vamos marcar essa opção aqui, rotular objetos, tá? Vamos voltar lá na bandeja de impressão. E agora, temos aqui configurado a impressão sequencial, tá? Vamos, aqui em vista, vamos clicar em mostrar rótulos, tá? Aqui, ele vai mostrar a sequência de impressão, né? Que foi aquela sequência lá que configuramos. Agora, vamos configurar aqui esses limites, tá? Para poder conseguirmos fatiar. Vamos voltar lá em configuração de impressão. E vamos aqui, onde temos o raio de 55, vamos colocar 45. E aqui na altura, vamos colocar uma altura que seja mais alta do que a altura da peça. Eu vou colocar aqui 40 milímetros, que é uma altura que tem uma boa margem de segurança. Vamos... Então, aqui, vamos configurar o raio de atuação lá, é... Da impressão sequencial, para que a extrusora, ela não bata, é... Em nenhuma peça, né? Para que ela faça a impressão corretamente. Vamos digitar aqui em raio 45. E aqui, em altura, vamos colocar uma boa margem de segurança acima da peça. Eu vou colocar aqui, é... 30 milímetros. Vamos, agora, voltar lá na mesa de impressão. Vamos arrastar aqui os objetos. E vamos ajustar para que eles fiquem posicionados dentro da mesa de impressão. Além da peça, né? O raio de atuação da impressão sequencial. Pronto. Agora, vamos fatiar. Aí, aqui... Na... Na barra lateral... Vamos baixando até o final... E vamos ver... A ordem de impressão, né? Vai imprimir primeiro essa peça... De acordo com... De acordo com as nossas configurações, né? Então, agora, temos a calibração de fluxo totalmente configurada. Agora, vamos exportar o G-Code. Clicando aqui. Após as suas peças serem impressas, vamos analisar qual o valor para o multiplicador de extrusão que melhor se encaixa com esse material. Eu vou mostrar para vocês através de uma imagem para compararmos os resultados. Aqui nessa imagem, eu vou mostrar para vocês como identificar que a sua peça possui o melhor acabamento na superfície superior. Você vai, através do método visual, garantir que as camadas superiores estejam lisas, brilhantes, sem lacunas ou acúmulo de material. De filamentos perto dos perímetros. A imagem mais à esquerda, ela possui lacunas, que são espaçamento entre as superfícies superior e também entre os perímetros. É o que chamamos de under-extrusion. Já a imagem mais à direita, ela possui acúmulo de material, de filamento, nas superfícies de topo. É o que chamamos de over-extrusion, que é o excesso de material. Já no under-extrusion, é a falta de material. Então, é por isso que temos que calibrar o fluxo da nossa impressora. Já a imagem ao centro, é a que possui a melhor qualidade. Então, você vai verificar. Você vai anotar primeiro, embaixo da sua peça, qual é o valor do fluxo que você utilizou lá, que utilizamos na hora da impressão. E vai comparar qual ficou com a melhor superfície. E anotar esse resultado. E depois você vai aqui... E depois você vai aqui em configuração de filamento. E vai anotar o multiplicador de extrusão aqui nesse espaço, o multiplicador que você obteve o melhor resultado. Tá bom? Aí você vai salvar o seu perfil. E esse material, ele vai ficar configurado. Por exemplo, você configurou o material PLA na cor vermelha. O valor dele, de multiplicador de extrusão, vai ser o que você obteve o melhor resultado. Aí você vai fazer esse teste para todos os seus materiais. Independente se for do mesmo tipo, se for PLA, você vai fazer com todas as cores. Porque cada cor apresenta uma variação no multiplicador de extrusão. Inclusive muda de fabricante para fabricante. Então pessoal, era essa novidade aí que eu queria mostrar para vocês. Uma forma muito fácil e prática para fazer a calibração do fluxo da sua impressora. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E para quem gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber as notificações. Porque eu vou estar postando aqui muitas novidades. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!